A Polícia Civil investiga a morte de uma grávida de 20 anos durante o parto em uma maternidade pública do Rio de Janeiro. Familiares dizem que a médica ignorou a recomendação de fazer uma cesariana, já que a paciente sofria de epilepsia e tinha crises convulsivas. O sonho de sair do hospital com a mulher e o filho nos braços virou uma tragédia. Na hora do parto do bebê, a minha esposa teve uma crise de epilepsia e momentos depois acabou vindo a óbito. Sendo que antes do parto, eu mesmo como esposa dela fui, falei com a médica, perguntei se tinha problema e a mesma falou que não havia problema nenhum, que poderia fazer o parto normal tranquilamente. Nayara Pirajá dos Santos morreu durante o parto normal neste hospital municipal na zona norte do Rio, no domingo. A declaração de óbito informa que a causa da morte foi parada respiratória e indica que Nayara tinha epilepsia. A família alega que apresentou documentos assinados por um clínico geral e uma neurologista que indicavam considerar parto cesário devido ao quadro epiléptico. Infelizmente, mataram a minha cunhada por negligência médica. Minha cunhada tinha dois laudos de dois médicos diferentes que indicavam que ela precisava de cesariana, porque ela poderia ter eclâmpsia. Um familiar gravou a explicação da médica que fez o parto. Estava aqui, controlada, participativa, aluno, orientada, medicada, saudável. Ela não tinha nenhuma contraindicação de um parto normal. O bebê sobreviveu e está internado. A Polícia Civil vai investigar se houve negligência no hospital. O delegado responsável pelo caso está analisando os laudos da paciente e vai intimar as equipes médicas da clínica da família e da maternidade em que ela foi atendida para prestar depoimento. A Secretaria Municipal de Saúde informou que abriu uma sindicância para apurar se houve erro médico no atendimento. Ela sonhou cada dia com o nascimento do filho dela e simplesmente ceifaram a vida dela injustamente. A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia disse que desconhece quais eram as condições da paciente e do hospital, mas afirmou que a gestante tem o direito de escolher a qual tipo de parto será submetida. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau. 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 Tchau.